Música E também essa xia de presente pra ti Que eu achei bem bonito a tua cara Eu comprei pra ti Aqui ó Olha Que bonito Obrigado Franz E acabei passando aqui Tu não fala pra ninguém Que eu te dei isso Pra isso não dar confusão É só um presente de amigo pra amigo Não, não, não Fica tranquilo Eu não vou falar pra ninguém Não, ó Abraus de gana e preocupia Abraus de preocupia